Música Meu nome é Luzinete, sou moradora de Diadema e meu testemunho hoje é em relação ao meu filho, o Dundley. Música O Dundley é síndrome de Dow, ele nasceu com uma insuficiência renal crônica e uma bexiga neurogênica. Por causa dessa bexiga, ele teve um refluxo, que foi a causa da perda dos índios dele. Ele nasceu praticamente sem a função renal. E a nossa vida durante todo o período da infância dele, foram muitas internações, várias internações, muitas cirurgias. Ele já fez 23 cirurgias, ainda falta uma para fazer. E foi um período muito difícil da nossa vida, principalmente nos quatro primeiros anos, que foram muitas internações. Música Em 2008, ele foi para a peritoneal, que é uma diálise que se faz em casa. E ele ficou até 2010 fazendo a peritoneal. Quando foi 2010, ele foi fazer hemodiálise. Ele precisou fazer a ampliação da bexiga e ele perdeu o peritônio. E nós ficamos fazendo hemodiálise todos os dias. Ele fazia três vezes por semana, só que no decorrer do tratamento ele não conseguia mais ficar sem a hemodiálise. Então nós fazíamos hemodiálise todos os dias. Ele fazia todos os dias. Nós saímos de casa três horas da manhã para estar no hospital sete horas. E a gente foi levando. Foi muito difícil, muito cansativo. Tinha dias que a minha oração, quando eu levantava, era só, Senhor, me dá força por esse dia. Música Quando foi em 2013, ele caiu da laje. E foi muito difícil. Música Cheguei lá na capela, fui fazer minhas orações, pedi o Senhor para aguardar, nos proteger naquele dia. E eu estava assim, colocando a toalha no altar, minha filha chegou chorando, gritando, né? Mãe, o Dantley caiu da laje. E assim, eu, meu Deus, né? Eu não consegui pensar em nada, porque ele já tinha um quadro muito sério. Aí o médico falou, não. Agora a gente vai fazer uma tomografia. E nesse meio tempo, ele já começou a perder os sentidos, né? E aí pediram urgência para poder fazer a tomografia dele. Durante a tomo, eu percebi que ele já estava ficando muito ruim. E até liguei para os médicos dele no ICR, né? Chorando, né? Falei, o Dantley está muito mal e as médicas ficaram muito preocupadas pelo quadro dele. Só que não tinha como remover ele, porque o quadro dele estava muito sério. E durante a toma, ele entrou em coma. Música E ela falou para mim, para o Madre, vai, vai pedir força ao Senhor nesse momento, né? E eu fui, assim, fui levada também, né? E a comunidade estava reunida. E eu me lembro que um amigo de comunidade minha, né? Eu cheguei chorando, ele falou para mim assim, Lu, quando chega o possível do homem, chega o impossível de Deus. Foi o que ele falou. Acabou a adoração, eu vim para casa e não consegui dormir, né? Terrível. Quando foi de manhã, o telefone tocou do hospital. Era a enfermeira, né? Aí ela perguntou se era a mãe do Dantley. Eu falei que sim, eu já comecei a chorar, né? Eu falei, ele faleceu, né? Ela falou, nós não podemos dar informação. É só com o médico. E eu já cheguei lá no hospital chorando, né? E a médica veio me atender e falou assim, Mãe, quando eu peguei o Raul-X do Dantley hoje, eu falei assim, não é o mesmo paciente. Eu estava com ele lá, uma noite, uma madrugada, aí eu ouvi, mãe, e eu comecei a chorar, né? E já comecei a ligar de madrugada para todo mundo, o Dantley voltou do coma, ele está falando. A minha fé, às vezes, é como a de Pedro. Ela é, eu fico muito... Às vezes, eu caio, eu balanço, né? Mas eu acredito que a fé também é como a sementinha. Ela tem que ser regada. E tem que ser em muita oração, né? Para a gente regar essa fé, para a gente suportar. Para ter suporte na fé, tem que regar ela em muita oração. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto